Bom dia a todos, pra quem não conhece, eu sou o Fabrício e hoje aqui pessoal, começando mais um vídeo aqui no meu canal do Youtube Pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, hoje a nossa vaca acabou de parir, olha ela aí ó Acabou de parir uma bezerra fema, filha do boi Nelore A bezerra aí ó pessoal, pensa na bezerra esperta e bonita e sadia Então bora lá hein, deixa o like, se inscreva com 10 mil inscritos e partiu pro vídeo pessoal E aí pessoal, hoje a nossa vaca pariu uma bezerra Nelore Pessoal, acabou de parir ó, como tá a bezerrinha Olha a vaca aqui ó, essa vaca aqui ó, é a segunda cria dela Deixa o like, se inscreva, arruma 10 mil inscritos, segue o meu Instagram, underlinefabris0303 E também segue o Instagram, do Trator Valtra, arroba tratore0303 E hoje, eu acordei e vim aqui, ver as vacas aqui né, olha as vacas Olha as vacas aí ó Aí eu vi, essa vaca querendo parir Olha aí ó, pariu agora A bezerrinha aí ó Bonita né pessoal É filha do Bonelore E olha aqui as nossas outras vacas Leiteira Olha aí Agora ainda vai começar a tirar leite Agora A bezerrinha Tá a novelha ali pessoal, a novelha É Tá Ela tá enchendo o Logo logo ela pariu ó Aquela pretinha ali ó Aqui ela aqui ó Quando ela for parir, eu vou gravar um vídeo tá pessoal Olha os peitos dela aí ó Tá enchendo Essa aqui vai ser a primeira cria dela Quando ela for parir Olha ela aí Bonita né pessoal Olha o nosso capinhaçu aqui Tem muito capinhaçu pessoal É Daqui um dia nós vamos voltar a fazer uma silagem Desse capinhaçu Essa vaca aqui ó Ela é botilete ó Olha o dela ó Os quatro peitos é bom Vaca botilete Essa aqui de baixo também ó Pensa na vaca botilete também Tá até pingando leite ó Vaca muito boa Também ó Tem outra aqui enchendo Tá quase parindo também Tá enchendo os peitos Essa aqui ó Essa aqui vai segunda Na hora que ela parir Vai ser a segunda cria Olha aí ó Como ela tá ó Daqui um dia vai parir E olha aí pessoal Como essa bezerra é bonita ó Preta Nelore Fema Essa vaca aqui também Agora eu acho que vai ser Botilete também Na primeira cria Ela tava botilete Mas agora na segunda Vai tá melhor ainda Porque eles falam né Na primeira cria Todas vacas Não é botilete muito sim Aí ela vai melhorando Na segunda Na terceira Aí Essa vaca vai ser botilete Ali A vaca nova pessoal Essa vaca aqui é nova E a bezerrinha aí Essa outra vaca aqui ó Botilete também Dá muito leite Quem quiser Ver um vídeo De eu Tirando aí Dessas vacas Comenta aí tá Que eu vou fazer Um vídeo Ordenhando as vacas Nós tá com muito bezerra agora Ó o tanto de bezerra Tem ali embaixo Tá com muito bezerra E tem mais bezerra pra riba lá Os maiores né Olha eles lá ó Olha aqui ó Pessoal A bezerra tá aqui Tá em pé agora Tá mamando já Olha lá Olha lá Ó Tá mamando aí tia Pensa na bezerra esperta hein pessoal Já tá mamando Mãe tia E olha aqui ó E olha aqui as outras vacas aí E olha aqui as outras vacas aí Mãe tia Tô mamando aí o leite O leite colosso Essa bezerra aqui é esperta hein Pensa na bezerra bonita Olha o tamanho dela ó E essa vaca aqui pessoal Ela é cria daqui Deite novinha na escura dela E já tá parindo ó Segunda cria já A bezerra dela aí Bezerra boa Sadia Graças a Deus Olha aí pessoal Mamando leite É esperta ó Essas bezerras nelore É mais esperto Que bezerra cruzado pessoal Já pare Já mama Que Tem uns cruzados que nascem né Bezerro É meio mole Esse nelore aqui é esperto Vem Pessoal Quando uma vaca pare É bom deixar o bezerro mamar O leite dela Por causa que tem um leite Chamado colosso Um leite forte Para o bezerro Ficava bem bonito Olha lá Mais uma para a conta hein pessoal Mais uma bezerra E logo logo Vocês vão ir né Que as duas novilhas Que tá enchendo Logo logo Elas vai parir A outra novilha A outra novilha Ô bezerrinha esperta Ô bezerrinha esperta Ô bezerrinha esperta Vamos sim Felipe Agora vamos ver né Agora vamos ver né Quantos litros Essa vaca vai dar hein Vocês quiserem saber Quanto litros Essa vaca vai dar Comenta aqui Que eu vou fazer outro vídeo Tá bom pessoal Falando pra vocês É pessoal O vídeo foi esse mesmo Espero que você gostou Se gostou Deixa o like Se inscreveu Rumo 10 mil inscritos E o vídeo foi esse Nossa vaca pariu Uma bezerra Fema Do boi Nelore Pensa na bezerra bonita né pessoal Bezerra esperta Sadia Pariu bem Graças a Deus E logo logo Vai parir mais vaca Tá bom pessoal E o vídeo foi esse Fica com Deus Até meu próximo vídeo Então fui pessoal Falou Tchau